E aí Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, olha o trouxão, olha o trouxão sem camisa Mano, de longe, parece aqueles idosos que ficam na praia caminhando Não parece, tiozão? Que merda é essa, véi? Que porra é essa aí, doidão? Então, meu irmão, eu tentei, tá ligado, zé? Só que eu não calculei o tamanho da porta aqui, entendeu? A porta é muito burro, véi, olha isso Não, mas eu ia te pedir ajuda, pra você me ajudar a levantar o bagulho aqui, ó Levantar o que, tio? A parada é maior do que a grade que eu vi no portão Não, não, isso aqui sai, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, essa parada aqui, ó, isso sai, truta Ah, tô vendo, tô vendo, ali sai Aí você ia me ajudar, zé Mas como que passa, filho? É maior ainda, do mesmo jeito Truta, na hora que eu tentei jogar um motor de CG, zé, não deu ou não, zé? Tá legal, você deu ruim pra caralho Motor de CG, pô Eu tô magnifiquei o meu CG, irmão Deu ruim Eu perdi o meu CG, zé Puta, que pariu, meu Só a mecânica agora pra dar uma força, zé Caralho, não sei como é que você tá conseguindo isso, não Vai, 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 vai Ele vai voar, ele vai voar, vai voar, vai voar Pode crer, zé Ah, porra Ah, é, irmão, mais um projeto, tá ligado? É, isso aí, você tem que ir testando, tá ligado? Uma hora, outra vai dar certo isso aí, tio Ô, truta 99% tava concluído, tá ligado? Mas aquele 1% Merda, irmão, CG não funciona Ô, tranca aí que a gente tem um negócio pra fazer rápido Na moral, na moral, na moral Rápido, 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 tio Hoje, deu ruim de novo Tentei fazer um aeroplano Isso aí é o quê? Um diário do quê? É, diário do russo Tá ligado? Tô ligado Diário do russo, calma aí, mano Porque no futuro ninguém vai me chamar de biuzinho, né, irmão? Tô ligado, tô ligado É esse, cara Então, zé Deu ruim de novo Culpa Grama de novo Eu? Se chama de surpresa, meus... Aí Culpa minha Lembrando aí, ó Tudo que acontece de errado comigo É pra tá bem arquivado aqui, ó Grama 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 Pronto, eu joguei isso Bora, zé Esse diário é mentiroso, do caralho, véi É que eu vou esquecer, zé Que a culpa não é sua, zé Pode crer, zé Depois que você ouvir a missão agora, eu quero ver o que você vai falar, véi Aí, irmão Irmão Eu vou entrar nunca nessa bota de ladrão, zé Vambora, caralho Nunca fui pego Essa bota de ladrão, do caralho, zé Nunca fui pego nisso aqui, não, caralho Vambora Caralho A parada é o seguinte, ó Nosso jogo é daqui 29 minutos, tá Pode crer Em 29 minutos, nós temos aquela segunda missão que o Jim passou pra mim Ela vale pro segunda e terceira missão, ela vale Mas vai ter que entrar no ebay e pichar Ah, mano Por que você tirou essa missão? Eu não, filho Ele que deu essa missão Eu só tenho que cumprir Quem deu essa missão, irmão? O Jimi lá, caralho O Jimi Você tá te envolvendo com ele, truco? Ele que deu a casa, filho Eu tenho que quitar a casa com as missões, véi Ah, não, mano Vamos lá, vamos lá Eu já fitei por onde a gente vai entrar Você não vai acreditar, tá Ô, tu Você quer um adianto? Quero, zé Sei lá, eu pensando Sonhei uma vez, tá ligado? Que eu fiquei muito tempo no ebay Nunca sabia que tinha uma entrada Só pra te dar uma ideia Você vai ver lá Peguei essa missão aí, zé Eu já tava pensando Bolar uma estratégia, tá ligado? Não, já tem, já Já tem Já achou o local Então tá bom, zé Então tá bom, zé Você vai ver Pô, tiraram essa pichação ali, mano Ó, mano, eu tô preocupado, tá ligado? Só você não Pega uma parada na mão aqui, zé Peraí, zé Que parada, zé Ó, zé, algum lugar pra eu desnovar a parada que eu tirar a mão aqui, zé Caralho, sério? Tem umas paradas minhas, tá ligado, zé? Peraí, zé Pega a visão do futuro, zé Você tá preparado pra ver o futuro, zé? Que isso, doidão Que isso, doidão Caralho Tu fez aquilo ali com pólvora de pistola, não foi? Não, irmão Sabe o que eu tava usando, zé? Gasolina, irmão Opa Fala, moça É isso aí que é importante, cara Você é doutora, médica, alguma coisa? Não, eu sou só gostosa, né? Ah, aí, ó Deixa eu tomar uma avaliada aqui Dá uma avaliada ali Toda permissão do mundo aí, madame Deixa eu tomar uma avaliada aí, madame É, pode crer, não tá ruim não, tá ligado? Não tá ruim não, entendeu? Tá não, tá não, caralho Tá ligado aí na questão, tá ligado? Mas deve ter namorado, que eu tô ligado Lógico Vai ficar na dúvida Olha aí, olha aí Isso é perigo, hein? Que complicado Vambora, viu? Nossa, ainda bem, irmão Vambora, pela mãe, meu Vambora Eu dei uma manjada na mina Ela nem ligou, irmão Ela ligou, sim, tá? Não, não ligou, não É mesmo, Zé? Mentira, Zé? Ah, não, mano Ah, não, viu? Opa! Braço! Ô, Zé, isso é bom sinal, irmão É bom sinal pra caralho, tio Enquanto ele vai, não vai Não vai dar cuidado a bebê, caralho Ô, moro Ô, Zé Quando você pilota, tá a moca aí, já é? Demorou Ué, cadê o pastel? Pera aí, eu tô ficando satisfeito Mas não tem pastel aqui, ôi Por que tá rodando aí, Zé? Acompanhou ele nos rolê? Por que que eu continuo aí? Ô, meu Deus do céu A parada vai ser arriscada, hein, doidão Se fosse religioso nessa hora Eu tava conversando com ele, meu camarada Você tá ligado que a gente pode nem jogar Se a gente for pego A gente nem joga, velho Pera aí, tô deixando a mensagem Deixa a mensagem aí Bom, bom, é o seguinte É... A caminhada que eu te conheci aí Foi ótima Tá ligado? Você é uma pessoa incrível aí Tá ligado? Então É o seguinte Eu tô partindo por uma missão com o grama aqui E eu não sei se eu volto Tá ligado? Então Fica o recado aí De que você foi uma mulher incrível aí Única da minha vida Tá ligado? Teve algumas vezes, tá ligado? Que eu mexi contra as minas aí Mas isso foi antes de te conhecer Então Pra eu não morrer na mentira Tá ligado? Fica essa questão aí Valeu, bom, bom Tudo de bom Na sua vida aí, velho Pronto, irmão Já deixei meu testamento, Zé Tô suave Vambora, Zé Eu tenho que deixar o meu Você vai deixar seu testamento, Zé É, cara Ô, meu amor Boa tarde Bom dia Não sei que hora que você vai ouvir isso aí É o seguinte Eu saí na missãozinha aqui com o Bill Só que ele teve uma ideia de idiota Aquela sempre, tá ligado? Beleza Pode ser que a gente nem volte, tá ligado? Então Só queria falar aí Que eu gostei muito de conhecer, tá ligado? Isso é o amor da minha vida, tá bom? Beijo Pera aí Você tá todo apaixonado, Zé Eu não sou o amor da minha vida Pode crer Você não sou o amor da minha vida, Zé Eu vi no seu olho, Zé Ó, Bill Tá ligado aquele sonho Que eu fiquei uns seis meses, pai Eu nem sabia Mas dá pra subir Pode crer Mentira, irmão Nós senhoras Isso aqui não pode vazar não, irmão Pode não, caralho que não Já vazou, já Calma, calma Tem que chegar a moto aí Sai daí, sai daí, burro Peraí Ah, tá Tá bom, burro? Não, não, calma Aí você vai, aí você vai dar de doido Ai Nossa, velho Doeu pra, você vai ficar rindo mesmo Mas doeu pra caralho, Zé Batiu de boca no chão, Zé Ô, truta Tem que ter Ó, ó, ó Tá sim, pô Calma, calma Nossa, quase veio Aí, nossa Nossa, aí, aí Ajuda aqui Você vai entrar Vai, vai, vai Uia, quase Ah, não, velho Desse jeito Desse jeito não, Zé Aí, porra Peraí, porra Peraí, peraí Vou te ajudar Olha isso, meu Consagra Tá sofrendo Aí, consagra Quase Aí, porra Aqui eu não vou conseguir Caralho Vai, vai, vai Vai, vai Vamos lá, caralho Não, não, vai cair Vamos olhar aqui de cima Boa, caralho É aqui, doidão É aqui É aqui, é aqui É aqui É aqui É aqui É aqui Peraí, a gente vai começar A fazer a pichação Assim que eu terminar Eu volto com vocês Tá ligado, velho Eu só tô escrevendo Que ele pediu, viu Se faz sentido Deve fazer na cabeça dele, velho Eu não faz nem ideia Mas ficou aí, ó A opressão Acabou Sua hora Ela vai chegar Mandou escrever isso aí Mano E dessas cores, mano Bora, prepara aí Vou tirar uma foto Eu que pedi Que coisa é Vou tirar uma foto aí Que pega o EB em você Que que foi? É a foto do Samambaia aqui no WhatsApp, velho Samambaia? Deixa eu ver Pode crer, pode crer Samambaia é foda Você pediu a invadir o EB, velho Eu não tô nem aí Aí, na moral Na moral, a gente tá aqui, né? A gente tá aqui, né? Pois é Esse dano, tio Eu vou meter o outro agora Que tu manda pra minha mina E você manda pra tua Agora é essa daí É, e tu manda pra tua, tio Vai, vai Então você vai tirar agora Aí, ó Vai, 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 vai Dá um salve Você vai fazer o que? Um coraçãozinho Você vai fazer o que? Tranquilo Você vai mandar um Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Foi? Deixa eu dar um scissor Vamos, vamos, consagra Vamos, consagra Vamos, consagra Vamos, consagra Vamos, zé Ai, caralho Ai, caralho Cai atrás do palet Ué, Dudão Eu quero levantar, Dudão Onde é? Eu vi, zé O sol se arrastei Giro rapidasso, mano Que isso, velho Deixa eu subir Tirou essa fita do racismo, zé Ai, sou filho da mãe Sou trouxa do caralho Vai, 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 sai daqui Eu tenho que jogar, caralho Por que que eu sabia Que isso ia acontecer Com você, zé Por que? Por que será? Por que que eu sabia, zé Não sei por que, mano Arrombado E viu que ficou chave, irmão? Você escolhe o melhor E manda pra eles, zé Mas aí, ganhou uma casa, então Ainda bem que você pegou Meu pau de selfie Aí, vai ficar de longe Tirando foto Mas é, você quer voltar pro PB, mano? Você quer voltar pro PB, truco? Só com saudade de lá, zé Ué, eu tô doido, eu peguei nada disso não Tá ligado, zé? Com três minutos que a gente tem que ir pra pro jogo, zé Três minutos é tanto tempo, zé Que dá tempo de você fazer três meninos, zé Aí Três meninos Jorgin Pequenininha E... Eclesiastes Também, né, mano? Que porra de nome é esse, caralho? Você gosta desse não, zé Você não falou outro dia, zé Ficou, falei o caralho, seu trouxa Falou, falou que você gosta de eclesiastes, irmão Eclesiastes é o caceta Aí Fala, meu amigo O que que tá acontecendo? Pode crer com a sagra É nóis, mano Tamo junto aí, velho Valeu, valeu Valeu, valeu Ai Polícia em frente do batalhão Vai, Bill A gente tem que chegar lá, deu Falta dois minutos, mano Ah, tô indo, mano Guys, falta dois minutos pro jogo, fi Nós é marginal, ó Dois minutos pro jogo, velho Viu aí, mano Pô, mano, eu tô com a chave Dá tempo de fazer aqui em caixinha, zé Deve ser arrombado, caralho Vamo logo, tio Ah, beleza, zé Beleza Isso aí, mano Isso aí dói no ego, tá ligado, zé? O que? Se fosse Ai, graninha Vamo parar ali rapidinho Pra roubar um caixinha Você teria ido, zé Você teria, zé Mas, meu camarada Você não tem tempo pra roubar, cê tá ligado, zé? Não, mas aí Você tem que entender Você não tem tempo, tá ligado, zé? Se a gente perder esse jogo A gente vai perder dois milhão cada um arrombado E aí, se caixinha vale isso? E o caixinha dá quanto, zé? O caixinha dá quanto, zé? 16 mil dinheiro sujo Vai dar 10 mil Pode crer, então vamo pro jogo, zé Pode crer Que que foi? Que que você falou? Vamo pensar aqui, irmão Que que a gente faria no futuro, zé? Porque a gente vai ganhar essa copa Tô ligado E aí, a gente pega esse dinheiro Tem que investir, mano Pra nós já garantir nosso futuro É, investe dinheiro em pessoal, armamento e... E pega uma favela, irmão Porra Começa a ganhar mais dinheiro Irmão Hmm Favela, irmão Favela é onde tá o dinheiro, tá ligado? Então, carai É, oi E aí, cara O estádio tá na direita arrombar Saindo pra fazer a sua mina, porra Calma, mano A gente vai pegar ali Porque tem que guardar soltar a moca, zé Ah, pode crer Mas é assim mesmo Jogador caro Chega atrasado Tá meio desesperado, tá ligado? Que que tá pegando seu coração, zé? É que eu quero meter 30 gols hoje É caradico, mano Pode crer, zé Pode crer Gol é uma menossada Vambora Gol é carai Atrasado é o carai, doido Um minuto, tio Não vai amassar, não vai amassar, hein Tem um minuto, porra E aí, e aí, Bill Como é que você se sente aí também, cara? Vocês vão jogar de Juliette? São novos contratados da OCA? Como é que funciona isso daí? O bagulho é o seguinte Patrocinador tá batendo aí, tá ligado? Não tá sendo patrocinado pela Juliette aí O microfone na boca dele, ela tá com o microfone na boca Paraguai aí, cê tá ligado? Parada grande na boca O Paraguai tá em destino alto aí no Brasil, entendeu? É, claro Ah, então a Juliette que ganhou o Big Brother, ela tá patrocinando vocês dois Exatamente Que que é isso que ele falou de grana? Eles fazem ideia Que que é isso? Corta pra cá, os dois jogadores estão aí preparados Pode crer Exato Pra enfrentar aí a seleção da França E é isso, Ibapê e Giroud Pode crer, zé É isso Corta daí, é Corta daí, é É nóis, irmão Cuidado pra não cair, hein? Cuidado aí Olha lá, xingou, xingou, xingou Vai, vai ficar caindo Cuidado aí, pô Atropessar aí Desculpa o atras aí, viu, zé Tranquilo? Tranquilo Olha pra esses jogadores aí não que é tudo lixo, ó Só, só encara só Aí, é isso Vou confundir você com a grama e vou te chutar, velho Ah, dá uma chupada, caralho Em vez de chutar, caralho Tá aí Vamos, viu aí, ó Quero um jogo limpo Certo Certo Jogo limpo Oitavas de final Vamos ver o que vai dar Alguém Alguém dos senhores tem Fica aqui, fica a barreira pra mim Fica aqui, fica a barreira pra mim Ó, o gol limpo, cuidado É o gol É o gol Boa, boa Boa, boa Pô, você tá bom esse cantei, caralho É isso, caralho Pô, tão desgrama É isso, porra Marcação, marcação, hein Foi você? Sei lá, quem foi? Eu acho que foi contra essa porra Eu acho que foi contra O cara chutou O cara invadindo a espada e coisa ali, caralho Bora Quem já pegou contra, hein? Não, 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 não É gol Boa, boa Boa, boa É isso, caralho É isso, caralho É isso, mano Foi ele, foi ele que fez Foi ele aqui, ó Tira, tira, tira Tira, goleiro Ué Deixa eu te perguntar A mão O que é que tem na sua mão? Tem dedo? Tem palma da mão? Como é que é a parada? Eu já acabei de falar que eu tento, tá, legal? Você vai um pouco de música Pensa no esforço do seu camarada Vai lá Caralho Faz a sua, Toto Tirei Aí, porra Agora é meu, juiz Agora é meu Caralho Ah, que isso, doidão Que isso O que é que foi? Foi gol Foi gol Sai fora Gol pra caralho, doidão Tá maluco Mano, foi gol Tá louco, tio Peguei a bola no ar ainda Boa, caralho É isso, porra Vamos jogar essa bola na cara do caralho Três a um, porra Três a um, caralho É nóis A camisa menor A camisa menor A camisa menor A camisa do caralho, doidão Da camisa Acabou o jogo, doidão Acabou nada não, tiozão Vem aqui, tem que recarregar minha energia, tá ligado, tiozão? Vem aqui, tem que recarregar minha energia, tá ligado, tiozão? Sorte Já vai ganhar, né? Já tá comendo Ah, só tá três a um já, tá ligado? Tem que sempre deixar Fez boa, Davi Fez o último aí agora Ai, Clarinha Como é que você tá? Clarinha Você que esse bermudão aí tá parecendo uma crente, velho Na moral Que respeito é que eu sou ganho É, nóis é, mano Tinha uma responsável Faz um pra mim lá Faz um pra mim Vou fazer, vou fazer, cara Vou botar, vou botar teu crânio dentro daquele gol só arrombado Que eu vou Olha o seu trouxa do caralho Aê, porra Hihi 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 Tã, 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 tã É isso, caralho Assistência, caralho Tem assistência Tem assistência Pega o goleiro Fica me olhando, Zé Fica me olhando, Zé Datei por si, tá vendo? Não fica me olhando Não que eu tenho altura pra aquilo ali, Zé Que eu não tenho altura pra aquilo ali, Zé Eu só ia ficar vicarando aí, Zé Pode jogar, pode jogar, pode jogar lá A gente pode jogar, irmão, até ter dificuldade na partida, mas não cai não, viu, Vascão. Que a gente não cai não, fi. E a copa aqui é reportagem! Pode crer. Tensamos pular aqui, esse jogadorzinho. E como você dá uma fozinha pra ele, o jogadorzinho aqui, o graminha? Não, eu já tava aqui, pô. É que o jogador corre muito, entendeu? Cadê o goleiro? Falta o goleiro, falta o goleiro. Eu sei o que você tá fazendo, tá, viu? Eu sei o que você tá fazendo, tá? Fala aí, o CPF. Aí, ó. Aí, tá bom, tá bom. Muito obrigado, tá bom? É que o jogador cara é assim mesmo. Com certeza. Oi, Tia, você tá parecendo um Roberto Carlos. Você tá fundido, olha o pulso, desgraçado, tem certeza que ele tirou foto, mano. Olha o posse, mano. Isso é montagem, porra. Cara de joelho, caraca, tava numa madeira, porra. Aí sim, velho. Olha aí, Zodorante Rolon. O que é isso? Pergou o grama? Olha o patinho, olha o patinho, olha o patinho do grama. Olha o patinho do grama. Olha o patinho do grama. Brasil, confere aí, saiu, Brasil. Diz o tempo pra cá eu tinha notado uma certa diferença no meu camarada. Pô, não ligou o grama do grama. Diz o tempo pra cá eu tinha notado uma certa, tá ligado, extravagância da parte dele. Ai. Cara, que porra é essa? Olha aqui o patinho do margarida, grama. Ai, agora sai daí, irmão. Que porra é essa aqui, doidão? Ih, carai. Ai, ai, ai. Tá dando de doido, carai. Eu tô tirando foto, né, seu arrombado. Que eu vi, né. Arrombado do carai. Essa é o elástico aí, ó. Que ela mandou, aquela, meu Deus. Essa boca aqui é sua, tá ligado? Tu mandou uma mensagem aqui pra ela. Essa boca é porque ela não veio aqui embaixo. Não, é porque tem que tá ocupando o patinho do grama. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá entregue? Tá entregue? Porque todo mundo quer me mostrar alguma coisa. É porque eles querem sempre inventar alguma coisa, entendeu? Entendeu? Mas não acredita. Ninguém nunca me mostra. É isso, é isso. Quem sabe que morre, entendeu? Mas daí ficou estranho esse papo. Porque deu a entender, então tem algo pra ser mostrado, mas não é mostrado porque... É, tem. É uma imagem que vai ficar estranha quando você ver, mas que não tem nada, entendeu? Ô, meu amor, você tem que fazer pelo menos uns três gols hoje, tá? Uns três gols aí pra chegar mais perto lá, que a gente tá com nove agora, tá ligado? A gente vê que eles é fraco, tá suave. É isso que eu quero ouvir, é disso que eu quero ouvir, caralho. É? É? O time é horroroso, o time é horroroso. Fazer 3 a 1, tá falando mesmo. Ih! Agora o cara veio aí. 7 a 1 cara vai se defender agora, ó. Tá com graça, ó. Você nem entra no campo? Ô, Brombomo, tá errado, o Brombomo. O grama tá falando muito, velho. Tá errado, Brombo. Manda, 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 pra mandar, pra mandar. sai de campo contundido aí a doutora a doutora ali acabou e ela trata sentando no colo dos outros agora é o que sentando no colo a sua deve ser melhor para que o cara parece que tá na geladeira para tirar foto para lá quer ver meu pai quer ver o bagulho não da real acho que foi uns 15 minutos de tratamento mentira aí você vê que tem você vê que tem uma distância né não tô vendo nenhuma eu vou lá eu vou lá não falar que eu tô machucado vai 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 eu te ia oferecer vai tá em cima lá lá a e aí olha lá Olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Olha aí, olha lá! Olha aí, olha lá! Olha aí, cara! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Aí sim! Tá encarando, velho! Tá em cima, velho! Porra! Eu não! Não tem problema, não. Ele arruma outro, arruma outro! Caralho! Ali ficou aí sim, mano, meu, não. Ali ficou muito. Ficou estranho aquilo ali, hein. Nossa, o cara veio se livrar dessa. O graminha que ensinou pra ele. Então, e aí? E aí? Se fosse, tu ia falar com a tua mulher rapidão. Ela é oferecida aí, mano. Meu mano tá ileso na questão aí. É isso, pô. Agora eu não sei se você tá. Eu não sei se você... Eu não sei, meu. Tá legal? Eu já tô olhando ele. Agora é o seguinte, cara. Você tem que fazer o corre aí. Tem que fazer o corre aí, velho. Você lembra do favor de nós tias? Você lembra? Você lembra do favor de nós tias? É esse que eu faço a mão aí que você tem agora, tá ligado? Vai lá, vai lá, vai lá, viu? Vou lá provar com o graminha, tá certo? É, pô. Você aprovou, caralho. Boa, muito obrigado, caralho. Agora eu vou provar com o graminha. Agora vai resolver pro lado. Agora vai lá. E pode afastar, viu? Não quero falar pra você, não. Eu não quero conhecer ninguém, não. Pode ir pra lá. Boa, boa, boa. Desconcentrou, já desconcentrou do jogo. Ô, grama. Tá suave, aham. Eu tirei porta outro dia. Será que isso melhora? Outro dia ela mexendo nele de novo. Quem que é aí? Ô, Bill. Bill. Sabe a música boa? A chapa esquentou, infelizmente não deu pra correr. Eu vou lá botar o uniforme. Não botou, vem botar o uniforme. Continua não. Vai lá, vai lá. Quer que eu vá aí ou você quer a doutora? Porque eu acho que ela que entende mais de dor, tá ligado? Carai, deu ruim pro Bill agora. Essa é a minha, hein? Aí sim. Essa é foi pro Bill, velho. Tu vai ter que ir pro protologista. Tá, porra. Ei, carai. Carai, deu ruim pra porra essa pro Bill, velho. Hoje tu tá mais. Ô, Xande, isso aí é a moda? É. Mas, Xande, tá escrito nas estrelas, Xande? Deixa acontecer. Palma da mão. Palma da mão. Eu não quero. Eu não quero. É isso. É isso, cara. Pode crer, Xande. Vamos tratar de negócio. É aqui embaixo, pô. Eu acho que não é aqui. É aqui, ó. 250 mil, irmão. Das mina postado. E aí? Vamos ou não vamos? Se minha mina ganhar, você me dá 250 mil. É 250 mil. Isso, isso. Se a sua mina ganhar, eu dou 250 mil. É 250 mil. Demorou, demorou. Não vai nessa daí, Zé. Acordo de camarada. É isso, cara. Vamos lá, Zé. Vamos lá. 250. Colocar a pedra no gravado pra sua mina cair. Vou começar a botar uns cajados pra sua mina ali também. E olha que agora eu não tenho nem pra trocar a igreja, Zé. Ai, carai. Olha com o saco, hein? Ô, vida. Vem cá. Vem cá. Acabou, né? Acabou? É igual eu vi. Ô, tu viu que tem gente indo lá na nossa casa e postando foto no Instagram? Agora? Ah, tá. Que ela lá. Eu tô ligado. Eu vi. Mas você não viu que eu comentei também, não? Não. Acabaram de me falar isso. Olha aí. Deixa ele voltar lá que ele vai ver, porra. Nossa, ele vai... Nossa, eu só queria estar lá, velho. Quando ele foi. Então, acho que foi ontem à noite isso aí que você foi fazer. Sério? Eu olhei. Eu olhei isso aí. Tá doida? Vai lá, vai lá, vem dessa veia. Vem dessa veia, cara. Fala como é que você vai chegar nela, velho. Você gosta de observar? Ó, ó. Ela vai falar... Ai, gosto. Se você... Vai lá. Se gaguejar, dá ruim. Tem duas coisas que você não pode travar, Zé. Sua cabeça... Você não pode travar, não, irmão. Vai que vai, Zé. Calma aí. Foi o gol seu. Foi o gol seu. Foi o gol. Ai, calma aí. É isso aí. Foi o Bill. Foi o Bill. Mais dois, mais dois. Mais dois, vai, vai, vai. Expulsa, juízo. Pode beijar, não. Expulsa. Assisti o jogo daqui, velho. Minhas costas estão perdendo. Que jogaço, velho. Que jogaço. O jogo bom é esse aí, irmão. É isso aí que é jogo bom, caralho. Oi, moça. É o quê? Comigo? Você gosta de observar? Jogo bom. Faz. Gosto ou não gosto? Deixa eu assistir o jogo aqui. Quietinha. Aliás. Tá, porra. Caralho, velho. Olha, Totó, que coisa muito, muito lerdo. Eu acho que ela tem marido. Caralho, velho. Minha cabeça tá doendo já, velho. Já tu rindo, velho. Olha isso. A mim tava ali desenvolvendo tudo. Eu sou muito mudo. Manda mensagem. A Travontina ali tava afiada pra um caralho, Zé. A Travontina ali já tava preparada pro combate. Ela tava ouvindo tudo, porra. Ela tava ouvindo tudo, fi. Ela falou o quê? Deixa só ele vir pra ele ver. Deixa. Ela ficou só pensando ali. Deixa só ele vir. Caralho, eu acho que a gente matou o Totó, que você nunca vai chegar. Ele já nem queria. Ó, se fosse eu, não desistiria, não, mano. Era dois. É, eu ia até o fim, mano. Missão é missão. Acho que foi fácil aquela ali? Ah, então. Fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí. O não já tem, né, não, Bill? O Totó que tá falando até espanhol aqui do meu lado. Cadê? Merda do caralho. Toma aí, ó. É isso, eu trouxe. É isso. Meu time ruim fez perder. Meu time horrível fez perder. Tá bom, tá bom. Pelo menos agora você também tá na artilharia comigo. É isso. Eu sou artilheiro. Não vai fazer muito fucu-fucu. Não vai ter um time de futebol de futebol de futebol. Ó, não vem com esse papinho de merda, não. Se tu entregar o jogo por causa dessa véia, você tá ferrado. Você sabe, né? Não dá de todo, não. Consagra. Consagra é outra, tá aí. Não dá de todo, não. Eu vou te dar tanto carrinho que eu vou te destruir lá. Você tá no chão. Só uma bicuda, não sacanela sua, russa, aí você vai ver. Vigodinho de podinha. Trouxa. Tem de cabelo na cabeça, não tem de brilho. Vigodinho de podinha. Aproveita aí, porque ela tem bigode. Aproveita que ela tem perna ainda, porque eu vou arrancar, tá ligado? Vigodinho de nescau. Vai bem. Eu vou arrancar, tinescau. Você não vai encostar na bola. Aproveita aí, tinescau. Aproveita aí, tinescau. Você não vai encostar na bola. 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 E aquele lugar para... É asilo? Isso aqui é asilo? Você tá aqui, caralho? Vai lá e tosa. Tá jogando com o banho. Bengala, caralho. Tá dando de doida. eu vi você mancando no final do jogo, você tava mancando ali por que, é cansaço? Mancando aonde? Mancando aonde? Só não pode deixar até escanteio, porque gol de cabeça você faz um monte de tamanho desse gol Exatamente, caralho, tem que tirar as vantagens na idosa Pra ficar na zaga não consegue se movimentar, caralho Até agora não fez um gol no campeonato idosa, só fica na zaga Lógico, caralho, a função É porque é lenta, lenta, a idade, a idade não deixa correr Eu amo o time, eu amo o time Ah, mas time, o caralho, não vi você da assistência aí hoje, caralho Não, aonde? Aonde? Isso, aonde que você dá assistência? Sim, tá metendo, você tava achando o jogo não? Mano, no dia você vai ver o que aconteceu com você Você vai ver se vai ficar em pé A nossa aposta acabou, nada, andar de doido ou não, tá? Mas como é que ela vai continuar? Eu fui desclassificada Aí você perdeu, e aí? Não Você perdeu a aposta, ué, 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 ué Não Perdeu a aposta, exatamente A aposta era eu perder pra tu Ué, se você não vai jogar contra mim, você já perdeu, e aí? Eu tô um pouco assustado agora, velho Não, não é justo também Eu tô vendo minha sombra, irmão, será que eu sou um fantasma? Por que que não tem sombra aqui todo mundo? Eu também não O que que tá acontecendo com nós? Acho que esse é um fantasma, velho Mas é isso, então Eu vou lá descansar agora trouxa, deixa eu te falar um bagulho, ainda bem que seu nome é eu e não é Sidani, tá ligado? Você já sabe o porquê Ai, ai, ai Vai lá, idosa, vai lá que até você chegar na favela já que vai ter mais um ano de vida Vai, 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 idosa, vai, some Vai, 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 vai recuperar sua energia, vai, vai Vai tomar seu chá lá, vai Vai tomar seu chá Vai tomar seu chá Vai tomar seu chá, tomar seu leite quente, botar sua meia no pé, vai lá, vai Eu posso tomar tua dica, eu não vou ficar com esse bigodinho de trouxa seu não Falou Falou, vai, vai, vai Tomar seu chá de hortelão, vai, vai Vamos lá, cara Ai, minha barriga, mano Ai, leva eu Leva aí o bumbumzinho Vai, fome Vai, fome Mas você tem que pegar mais leve aí, consagrar Leva mais leve ainda Ah, sua meia tá dando de doida, cara Ai, caralho E tu perdeu a aposta, dá de doida não, tá? Eu perdi, a aposta não era essa? A aposta era essa sim, se você perdesse, perdeu Se você perdesse pro Brasil Não, perdesse Meu Deus do céu Ai, eu perdi a aposta pra você, Craminha O que você vai querer? Ai Eu já sei o que você vai querer Não, já foi combinado antes, pô Já foi combinado antes Ah, pode crer Você vai perder o cabaço Você não tá dando doida sua arrombada? Você vai perder Perdeu o caralho Tu sabe que eu sou bem mais velha do que tu, né? É, sei, não tanto Tá 10 anos é quase uma vida É, tu sabe também que tu não foi a primeira pessoa que eu me relacionei, né? Sei Certo Tu sabe também que eu me mudei pra cá não faz muito tempo? Sei Então Hum Tem uma pessoa na minha vida Hum Quase ninguém sabia sobre Sei Porque ela também era meio envolvida na questão do crime, tá ligado? Sei Então eu não falava de ninguém sobre ela Porque Pra manter em sigilo pra proteção mesmo, saca? Entendi Só que essa pessoa resolveu dar as caras na cidade ontem Hum E daí Todo mundo conheceu essa pessoa Eu não sei se essa pessoa vai ficar de vez Porque vai vir mais pessoas, né? Hum Ou se só passou pra dar um oi Mas Todo mundo ficou sabendo da situação Então nada mais justo que eu te contar também Entendi Mas quem é essa pessoa? É meu filho É o quê? Calma, tô aqui de nervosa É o quê? Calma, agora você bugou a minha cabeça aqui Não entendi No meu antigo relacionamento Eu tive um filho Certo Na verdade eu adotei um filho Ele não é meu disso aí Pô Aí você não tem que ir, tá ligado? Deixar claro aí É seu, adotado Que que é? Não, ele é adotado, ele é adotado Tá Tá Só que tipo Já é adulto Eu adotei ele Hum Ele já é adulto Já é crescido e tal Faz muitos anos Adulto o quê? É maior de idade? Sim Ué Então Não tô entendendo, vai É Meio complicado a situação Tá pra carai, vai Vamos ver se vai Se eu vou conseguir entender Vai ainda Porque tipo assim ó Eu não sei conseguir isso Como é que você quer que eu entenda? Ó Tu só precisa entender Que eu tenho um filho Ele é do crime Maior de idade E tu vai conhecer ele É isso Hum É teu filho mesmo? Sim É meu filho mesmo E quem é esse cara? Cadê? Então, é isso que eu te falei Ele tá com um problema aí Porque ele é dessa vida também E daí ele meio que Se mudou pra outro lugar Tá ligado? Ele tava querendo voltar pra cá Mas ele não sabe ainda Se vai ficar aqui ou não Tem um filho Quantos anos tem esse filho seu? Coisas tu acha? Adulto? Pelo menos 18 Sim 18 É Por que você não falou isso antes? Porque tipo Ah mano, ele é adulto Ele tem uns corre dele A vida dele Tá ligado? Na verdade A gente resolveu adotar ele assim Tipo E ter como filho Porque ele era um moleque sozinho Passava uma necessidade Faz muito tempo Tá ligado? Que a gente conheceu ele Largadão no meio da rua E ele virou um moleque firmeza Só que tipo Ele é da rua Tá ligado? Da vida Ele não fica preso a mim Entendi Entendeu? Mas isso ai Era uns papo Tem falado antes Não? Então Ai tá o ponto Que eu não queria falar sobre isso Pela questão De ele tá sumido E não querer que ninguém soubesse dele Entendeu? Eu confundi Vou confundir pro boca a cabeça aqui agora Sim Depois piora É Mas era só porque Filho de 18 anos É A gente meio que adotou ele Porque ele era um moleque sozinho Tá ligado? E ele meio que imitei como mãe Porque foi eu que criei ele Digamos assim Eu que ensinei tudo que ele sabe Sacou? Eu só te falei Porque senão os gurias iam chegar e iam dizer O filho da Clara tava ai ontem E tu acha que tipo Eu era a mãe mesmo Que eu tinha tido uma criança Que etc e tal E não é isso Entendi Entendeu? Porque eu conheço bem eles Uhum Tem que conhecer esse ai então Ele é gente fina Ele é pique jota Pode crer Qual que é o nome? Mateus Mateus? Sim Entendeu? Entendi Tudo resolvido? Eu não tenho filho ainda Calma Não sei não Não sei não Tem que ver isso ai direito Tem que olhar a cara do lado arrombado ai Calma Ah tá velho Já que ele é minha cara Ele não é meu filho Não 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 é isso não Calma Ah tá É É Tá bom Não era nada demais Era só isso Não Não é nada não Claro que não Não é não Não é não Adotei de juiz De papel nada É de boca É tipo de Pô mas ai você não tem que deixar as coisas mais claras ai Não tá Tá difícil Agora você vai arrumando arrumando porra Não tá entendendo Eu tô tentando Primeiro fala que é filho Depois fala que é adotado Agora fala que é por boca Porra Se é por boca já tá fica mais estranho ainda agora Não Tu tá dizendo adotado tipo no juiz Como no documento e tal Não É Tá então ficou mais estranho ainda agora Por quê? É Ah Você tá metendo louco Eu? É Não fui eu que omiti isso ai não Até agora Meu Deus do céu O papo tá muito estranho Por que tá estranho? Eu não tô entendendo qual parte estranha Ah não tá entendendo não? Não Tá não Tá bravo Hum? Tá bravo É É Porque não tem lógica Não tem lógica Tá de brincadeira né Nenhuma Não tem lógica não né É e por eu ter explicado tudo pra ele e tal Ter mostrado todos os corre e tal A gente ficou muito muito próximo A gente ficou muito muito amigo E aí É muito bobo cara Eu sou bobo? Sim Tá muito estranho esse papo seu velho Tá muito estranho O quê? Me dá um ponto que tá estranho Eu explico Por que que não tá caindo essa ficha aí de Filho adotado de 18 anos Tá muito estranho esse negócio Ué Tá muito muito estranho Mas o que eu falei não tem lógica? Hum Não sei Eu não sei Meu Deus do céu O negócio que você ensinou tudo Sim Ensinei tudo pô Sempre fui do crime Ensinei tudo Ensinei ele a pegar numa arma Municiar uma arma Tirar com uma arma Entrar num carro Dar fuga A tudo Tudo que ele sabe Uhum Parou por aí Não Para O que que tu tá pensando Tô falando sério cara Meu Deus Tu tá muito esquisito velho Eu? Porra você que veio com esse papo carai Carinho tipo de filho Sobrinho de irmão moleque É da sua parte Tem que saber da dele ainda né Ah eu não acredito que tu tá estranho por causa disso Eu vou te socar velho Por que que você vai me socar? Ué E se eu tivesse que esse papo com você? Que que você ia fazer? Uma que tu não tem nem idade Ué Começa por aí Tá bom Outra Que não Nossa agora eu fiquei cansando Não velho Credo Ué Não credo o que? Meu Deus do céu Meu Deus do céu É carinho de família pô É carinho igual meu e do Jota Meu Deus do céu Deve ser É tá bom Você tá falando tá bom Tá bom Que horror Vou acreditar Vou acreditar Pra ficar tranquilo Sim tu tem que acreditar Eu tô Eu tô acreditando Tô acreditando Tu não tá velho Eu tô pô Puta e bolado comigo Não não Tô acreditando Vai ficar de boa Então tá Tô pô Tô Que que eu vou fazer Pra resolver isso Jesus? Só tô tentando ser sincera E não tá tão bom Então Se tá sendo sincera Eu tá sempre caralho É isso então Não Mas o meu namorado Não acredita em mim Hum Não vai acreditar Tá ligado É que o papo tá muito estranho Muito estranho Então eu tenho que ver essa pessoa Entendeu? Tá Aí sim Ah então tipo Se tu acha que se tu conhecer ele E ver que é isso mesmo Tu vai ficar suave? Não sei Não sei Meu Eu não faço ideia Não sei o que falar mais Porque a verdade toda é essa Então tá tranquilo Era só isso? Sim Tá bom Bora Vou lá Vou lá Falou 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 Valeu aí Ô menor Ah nois Ó a sua moto aí Tá com luzinha de óleo acesa Tô ligado Tem que ir lá trocar a parada Então você tem um irmão aí também né? Como assim? Ué Você não tem um irmão aí não? Tem é claro E outra pessoa? Tem mais um irmão Tem mais uma irmã Só que ele Tô sumidaço Foi viajar lá pra cidade em serviço Tá ligado? Entendi Falar que ele veio hoje? Ontem? Sei lá Ontem apareceu Quero Sobrinho ali Ah tá Peguei Peguei a visão agora Pode crer É isso Ela contou do Matheus? Contou Contou É entendo É que tá meio puto bolado Eu vou... Vou ali na mecânica ali Só trocar o óleo da moto ali Fecha mesmo De boa? De boa? De boa? É, bota aí É, né Ô puto carai Porra de Matheus Do nada que aparece carai Dona de doida carai Vai 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 Desce mais um pouquinho Vai Vai dançando carai Não, não Ô Juninho dança Ô Juninho Peguei Ué Que porra é essa velho? Rapaz É o demônio Que que é isso carai? Que é isso dadão? Meu Johnson Meu Deus do céu velho É muito burro Não tem coisa Johnson Puta que pariu velho Carai que canivetada velho Pô na jugulada Porra Eu só escutei É o demônio Caralho Leva pro hospital Bota a mão Leva pro hospital Diz que morre Segura Segura o sangue Sobre aquela história que a gente tava conversando Hum Pode crer Não vou mesmo Cheguei Cheguei Mais um PD E aí E aí pai Conhece o pessoal aí desde quando irmão? Ah mano bastante tempo irmão Bastante tempo quanto? Ah mano acho que Uns dois anos já A mais Dois anos? É Entendi Sai o que deles aí? Parceiro do Jotinha E aí é claro a gente tem uma consideração muito de filho e mãe tá ligado? Filho e mãe É irmão Para por aí? Para por aí Nunca avançou? Só isso e nada além Nunca Sempre no máximo respeito Entendi Qual que é teu nome? Matheus Matheus? Isso isso De boa prazer aí Tonhão Tranquilo? Prazer Tonhão Tranquilo É nóis cara Então você é Então é tipo um irmão de consideração então? É isso mesmo mano tipo eu trato mais ela como minha mãe mesmo tá ligado? Eu já tinha como irmão Pode crer pode crer mano Tá suave então mano Pode tratar também Como alguém de sua família irmão pode ficar de boa É nóis cara Tranquilo? Precisa de qualquer coisa só dá o toque Pode parar mano é nóis Que boa Realmente pra você Tranquilo Agora me ajuda a Me ajuda numa parada aqui agora tá ligado? Fala mesmo Quando a gente sair ali Tu meio que vai ficar puto tá ligado? Tá 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 O mensagem é que eu tivesse puto Tivesse ouvido alguma merda tá ligado? Pode parar pode parar É isso mano Quero ver a reação da trouxa ali agora tá ligado? Pode parar pode parar Calma Calma meu deus isso vai dar merda O bagulho é isso aí irmão Tranquilo? Tranquilo pô é isso mesmo então caralho É isso Pode parar então É isso mesmo Aí cadê o jotinha? Oi presta o carro aí pra mim rapidão hein Pega a tenené Pega a tenené ali ó Quero ficar aqui não agora mano Dá um rolé Valeu Caralho ele fez até a mais porra Não precisava disso tudo não Eles não tão entendendo nada galera só Eu tenho certeza que essa trouxa não faz nem ideia ó Deve tá falando com ele Que que ele falou aqui não sei o que Lá 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 Puxando o celular assim ó lá Deve tá cabreirona lá fila lá 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 Faz nem ideia que eu falei ó É coisa de sato Como é que tá esse pescoço aí? Tá um pouquinho de óleo garoto Tipo a retirou o sato ainda do meu corpo Foi tipo uma agulhada né irmão? Foi Só li uma Pode crer Pode crer Pode crer Ela não faz nem ideia que eu conversei com o cara Deve tá muito Deve tá aquela curiosidade Vou chamar ela pra sair agora Pra fazer uns cachinhos Vou falar com ela o que que eu falei cara cara Ô moça que está sentada aí Oi Vão ali Rapidinho Vamo É hoje? Que? Caminho em descasca cara cara Conversei com ele lá E? É de boa Sim Falou lá Você conhece tem uns dois anos já Sim Sim Tá curioso pra saber o que que foi a conversa ali né? Sim Muito Muito Mas como Como eu já tive a tua idade Hum Sei bem como é que tu deveria estar se sentindo Então eu tô dando teu tempo Entendi Não Eu não fiquei com raiva de você pelo Ahn Por esse cara aí não Eu fiquei com raiva porque você não falou essa parada antes Só isso Você não pergunta as coisas eu não te falo cara Então Mas é que tu nunca me perguntou E se eu falar uma coisa Ah mas como é que Não mas pera Falar uma coisa vai parecer muito idiota Mas é a tru da tru Hum Eu meio que não lembrava É com medo Aí você me quebra carai Cara por Tu não lembrava carai Muito tempo pô Entendi Ah mano Eu sou meio cascuda Tá ligado É que não Essa que é a verdade A tru Hum É que tu Se bananou pra explicar um negócio simples É só isso só Mas eu fiquei nervosa Mas nervosa com o que? Tá devendo alguma coisa? Porque aqueles gurida groove são idiota Eles iam falar alguma merda Entendi Eu conheço E eu tava apavorada que eu queria conversar contigo antes Porque eu sabia que eles iam falar alguma bobagem e tu não ia entender nada Aí pra explicar o que já foi contado é pior ainda Entendi Entendeu? Aham Falou lá que se conhece há dois anos que não sei o que Eu falei com ele Que ele precisar é só entrar em contato aí pô Ah é? Pra ajudar também É mano Meio pá Eu sou meio cascuda mano Pensa eu já tinha largado no lixo A gente nunca teve carinho, amor de ninguém É foda mano Não sou muito ligada nessas coisas de me afegar as pessoas Por isso que eu não gosto Tô ligado, tô ligado É que quando eu me apego em alguém tipo igual aconteceu Eu fico desnorteada mano Não sei o que fazer A gente é acostumado a ser só nós dois Não ter amor, não ter carinho, não ter cuidado Tá tranquilo Não tá brabo? Eu? Não, tô não pô Bem triste? Não Nada? Nada Entendi Você não tá com raiva de nada também não né? Não Eu tô um pouco nervosa ainda por tanta situação só É Mas parece ser gente boa Se der pra caralho Ué Agora pede bênção pro teu pai Ué Ei Caralho Calma lá Calma lá É pra pedir caralho Vai A gente tá maluco Ué vai caralho né filho Ué Vai caralho Pede pô Vai bater Vai bater no meu filho não irmão Deixa o cara aí É essa Boa 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 Vai bater no meu filho não foi foda Ai mano Dá um pulo aí caralho Agora imaginei o menor falando pros outros Tá bom Vou falar que tem um vídeo de 18 Que porra Que é esse irmão? Vocês vão se matar aí noidão Chega Para Vai ficar de castigo hein caralho Vai Vai ficar de castigo Não vem Não vou tanto Ai Arrumou Vai ficar Igual aqui ó Não então meu bem Eu tô procurando uma menina Que é muito fã do meu namorado E daí eu queria ver com ela Porque eu achei ela muito fofa Tá ligado? Que tipo Se ela quisesse Eu consigo uma foto autografada Mentira Até com ele se ela quiser entendeu Mentira E eu cobro bem barato Fala nada não Porque né Porque ele tá bem famosinho e pá Mentira Ai tipo Ah uma mão lava a outra né Ai eu sou muito fofa cara É carai Nossa Deveria dar foto junto com a flor Já que o nome dela é flor Vou dar Vou dar Vou dar foto com uma coisa bem vermelha para ela Sangue Ai caralho velho É agora É agora Agora é hora de testar Vambora doidão Vai cair Desceu 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 Tá atrás Aham Atrás Aham Atrás Aham Atrás Meu Deus do céu Meu Deus do céu Muito bom Ai dá até para esconder dentro da garagem velho Meu Deus Mano o menor me ensinou uma buga perfeita velho Tu faz uns coches de danada mano Ainda faz dedo Ainda faz dedo Ainda faz dedo Ainda faz dedo O máximo de ficar batendo na parede velho Tendendo passar velho Ai Deus Eles tão atrás da gente Olha essa cuma fechada aí vai 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 Ué Eu não to Ele vai querer colar em nós agora O cara ficou puto O cara ficou puto Ele vai tentar dar ratão em nós Opa Você tá puto tá? Tá puto pra caralho Ah, é assim que faz policia de danado, entendi Meu Deus do céu Ele tá com a lana arrombada Ele tá ficando puro Opa, calma Não vou entrar ali não Calma Vai com a potada E eu vou rachar o bico Opa Mas você tá de doido, pô Calma, sem bater, pô Vamos lá, estamos treinando vocês, vocês são horrorosos Caralho É sacanagem Calma Opa, calma Olha ele dançando, mano É muito bom É isso que eu quero Vem colando Vem colando, velho arrombado Vem outra agora? É Opa Agora segue nós aí, arrombado Mentira Ah, mentira Ah, mentira 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 Já foi Mentira, velho Eles lá Mano Que coisa mais perfeita Tu tá vendo, porra Ele não pega nunca, cara Eles devem tá muito puto Imagino Aquela sessão ali naquela mecânica Que coisa mais perfeita Que coisa mais perfeita